Então, Manaus, você já ouviu falar de papercraft? Se você nunca ouviu falar, eu vou dizer pra você o quê. Olha, o papercraft é um método de construção de objetos tridimissionais a partir do papel semelhante ao original. Esse método está sendo usado por um profissional amazonense chamado Almeida. O nosso repórter voluntário Miguel Zunz teve que bater um papo com ele. E nós vamos ver a matéria agora. Na tela. Tchau, tchau. Onde é, vai, sir? Hoje eu estou com o Almeida, ele que representa a Paper Char. Almeida, fala pra gente um pouco dessa técnica que é trabalhar com papel e sobre todos esses trabalhos que estão aqui. Eu entrei e achei que esses bonecos fossem, sabe, aqueles de brinquedo mesmo, de verdade. E, chegando perto, eu descobri que isso tudo é de papel, gente. E é muito, muito real mesmo. É bem real mesmo. Fala pra gente um pouco dessa técnica e desse teu trabalho. Bom, assim, o papercraft, ele é uma técnica surpreendente porque você consegue criar vários personagens, né? Você consegue montar uma variedade de coisa. Eu aprendi essa técnica através da internet. O problema é que no começo foi difícil porque eu não sabia o material indicado pra produzir essas artes, né? Mas com o tempo eu fui avançando e consegui melhorar bastante coisa. Daí, depois de dois anos eu ensinei minha namorada e agora estou ensinando um amigo meu. E hoje você está fazendo uma exposição aqui no Millenium, né? Mostrando todos os seus trabalhos ao longo desse tempo todinho e junto com seus parceiros, com sua namorada e seu parceiro também, seu amigo. Sim, exatamente. Queria agradecer primeiramente o Millenium Shopping por estar me sentindo nesse local porque se não fosse por eles eu não estaria expondo esse meu belo trabalho. Olha, que bacana. Agora eu quero que você fale um pouco desses trabalhos, né? Eu estou vendo aqui diversos. Eu quero saber se demora pra fazer, quanto tempo demora pra fazer um boneco desse. Lembrando que isso tudo, gente, é tudo de papel. É surreal, cara. Muito realismo mesmo. Eu quero saber o tempo que demora pra você fazer isso. Bom, o tempo varia muito com a quantidade de detalhes e do tamanho do personagem. Geralmente, esses menorezinhos eu consigo terminar em mais ou menos 3 a 4 horas. Mas o que é mais trabalhoso é você cortar. Porque dependendo, se o personagem estiver em torno de 60 centímetros, já são mais do que 20, 30, 40 folhas. Esse chibaco, por exemplo, quanto tempo demorou pra fazer? Eu terminei esse chibaco em torno de 3 a 4 dias. Olha só, eu tô vendo... Você tá vendo isso daqui, gente? 3 a 4 dias. Agora, tem um Hulk aqui, ó. Enorme. Quanto tempo demorou? Esse Hulk aí, na verdade, foi de um aluno nosso, que ele fez o nosso curso e trouxe pra gente de presente aqui, pra gente estar expondo. Bacana, você já ensinou bastantes pessoas que estão aderindo a essa técnica e estão fazendo isso com gosto, né? Você trabalhar, fazer um boneco desse, isso daí é uma arte, é um talento. Só que não tem só esse Hulk. Tô vendo carros e tô vendo peças aqui de mais de um metro. Exatamente. A variedade de coisa que dá pra fazer é muito vasta. E, tipo, você pode fazer o que você quiser, dependendo do seu gosto. Agora, falando em trabalho, falando em arte, você falou que hoje você quer dar um curso, você quer ensinar pessoas, né? Como é que as pessoas fazem pra poder querer aprender um pouco mais dessa técnica? Bom, pra entrar em contato com a gente, é pelo telefone 993-56-5492, falar com Almeida. A gente tá com um curso aqui no Millennium Shopping. Se vocês quiserem mais informações, podem estar entrando em contato com a gente. Almeida, parabéns, cara. Seu trabalho é excelente. E eu fiquei abismado com todas essas peças e sabendo que tudo isso, gente, é de papel. É surreal. Parece um boneco mesmo. Na verdade é um boneco, só que é feito de papel, né? Exatamente. Totalmente feito de papel. Cara, são peças extraordinárias, muito bonitas mesmo. Parabéns, Almeida. Cara, desejo sucesso pra você. E que mais pessoas usem essa técnica pra poder mostrar esse talento, mostrar o quanto isso daqui é bom. Não só pra infância de uma criança, mas também pra um adolescente, pra uma pessoa que não seja hobby também, que seja também técnicas de trabalho. Pra você expor, fazer uma exposição, fazer uma festa de aniversário. Se alguém quiser, olha, eu quero uns bonecos desses de papel pra fazer o meu aniversário, o aniversário do meu filho. Também dá pra fazer, né, Almeida? Dá sim, exatamente. Você pode fazer as suas peças e vender, alugar. Isso aí já é com você. Parabéns. Vai, você vai ficando por aqui, é com você aí no estúdio. Olha, Almeida, parabéns. Sucesso aí, viu? Bacana, bacana mesmo aí.